Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade, eu te desejo o amor da minha vida Olá meu amor, como tens passado? Morro de saudade por não estar a teu lado O meu amor é só te, só te e o teu sempre foi meu, só eu Falta pouco para regressar e nos teus braços ficar Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade, eu te desejo o amor da minha vida O meu coração quer-te só a ti O meu maior desejo é ter-te junto a mim O meu amor é só te, só te e o teu sempre foi meu, só eu No teu peito eu quero um lugar e a teu lado sempre ficar Felicidade, felicidade, eu te prometo a ti minha querida Felicidade, felicidade, eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, 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 eu te prometo a ti minha querida Felicidade, 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 eu te desejo o amor da minha vida Amém.